O frigorífico e distribuidor de carnes localizado em São Joaquim foi flagrado pela Polícia Ambiental funcionando há três anos sem licença ambiental. De acordo com o soldado, os agentes ficaram sabendo das irregularidades depois de uma denúncia de que o despejo de efluentes do abatedouro estaria acontecendo em um rio. Uma denúncia de que eles estavam com esse tratamento de forma irregular, mas chegando ao local a gente constatou que não havia esse problema no tratamento de efluentes, mas em compensação a licença da empresa estava vencida desde 2008. A empresa foi embargada e foi autuada e essa empresa vai responder em duas esferas, na administrativa e na judicial. A vigilância sanitária foi comunicada para verificação das atividades no local. O frigorífico atua na distribuição de carnes para todo o estado.